Agora, cena de poesia lírica explícita. Há dias atrás, em uma entrevista, me perguntaram quando é que eu tinha começado a fazer poesia. Daí eu comecei a olhar para trás e me lembrei que... Eu não me lembro quando eu comecei a fazer poesia. Eu me lembro que a minha avó, por exemplo, que ainda é viva, ela tem uma coleção de poeminhas meus que eu fiz quando eu tinha entre 7 e 8 anos de idade. E desde 7 e 8 anos de idade, a única coisa que eu quis na minha vida foi ser poeta. E tudo que eu fiz foi no sentido de me fazer um poeta melhor, cada vez melhor. As línguas todas que eu aprendi, todos esses livros que eu li, tudo isso eu fiz para que eu me tornasse um poeta mais equipado, um poeta mais bem armado. E as outras coisas todas da vida, para mim, me vieram através da poesia. Foi o domínio da palavra que a poesia me deu, que me possibilitou, por exemplo, ser jornalista. Eu não sou formado em jornalismo e fui jornalista durante vários anos, e ainda sou. Foi o que me possibilitou ser publicitário durante quase 10 anos. Eu vivi disso durante 10 anos. E foi a prática da poesia que me deu o domínio da palavra. De tal forma, então, que eu não posso dizer quando que eu comecei a ser poeta. Aliás, eu até, na realidade, não acredito que se possa começar a ser poeta a partir de uma determinada altura. Poeta é daquelas coisas que ou você é ou não é. É como se fosse um erro na tua programação genética. Você já vem dotado de uma capacidade de brincar com as palavras, de ver a beleza das palavras. É uma capacidade lúdica de ver o lado prazenteiro e carnavalesco da linguagem, que é aquilo que te faz poeta. Porque um poeta não se define pelos conteúdos que ele veicula. Quem veicula conteúdos são jornalistas, são teóricos, são professores de universidade. O poeta se define, sobretudo, por uma capacidade de criar beleza com linguagem. E eu acho que essa capacidade, ela é tão inata quanto a capacidade de um atleta, de um jogador de futebol, que não pode ser programado. Você pode ensinar como é que se cobra uma falta, como é que se bate um pênalti, como é que se faz um passe, mas você não pode, a partir de uma fórmula, criar um zico, ou muito menos criar um Pelé.